Música Caralho, eu amo vir aqui, cara Como é que gostou? Tem uma energia boa aqui, não tem? Tem, aqui é o melhor lugar que tem pra ir, cara Eu não sei o que é melhor Aqui no Bambuã, né, Cadu? Aqui no Bambuã, a gente vem pra cá, meu A gente vai ficar quieto, filha da puta Não, o Bambuã não tá tão bom mais, né? Não sei, faz muitos anos que eu não vou Pelo menos cinco que eu tô casado Faz pelo menos cinco anos que eu tô casado Não, mas sabe que é engraçado, né? Isso, eu já tava casado Você chegou a fazer uma época, os shows lá no Fazendinha? Fazendinha? É No interior Teve show no Fazendinha? O Luiz França conseguiu fazer stand-up no Fazendinha Alex, Produções e o cara Mas alguém prestou atenção? Cara, era uma situação muito doida Porque, tipo, e agora? Com você e Soraya E aí entrava Soraya E Brasil, mostra a sua cara E a mulher toda pelada E todo mundo A puta entra com o Brasil É maravilhoso Nada a ver essa música É um lugar muito brasileiro A gente é muito tradicional Brejeiro, Brejeiro Aí, tipo, saia Soraya E agora Soraya E agora Vitor Sarro E entrava nós E os caras esperando você tirar a roupa E a gente fazia stand-up Cara, as putas riam pra caralho Os caras que davam lá riam pra caralho E é sempre cheio lá, né? Mano, era da hora E um cachezinho bom Três bisteca, tá? Três pontinhas Três pontinhas Aí sim, hein? E uma ostrinha pra dar E uma ostrinha Três bisteca e uma ostrinha E uma ostrinha pra